Lisandra é da cidade de Pio IX, no interior do Piauí. Ela veio ao Cariri apenas para participar do concurso da Prefeitura de Juazeiro. Ela chegou ainda de madrugada para fazer a prova, mas logo cedo percebeu que algo estava errado. Primeiramente, estavam chegando os fiscais, e aí a gente foi informado que eles estariam chegando naquela hora, mais cedo, para os coordenadores repassarem para eles como que iria ser feita a organização, repassar as informações para a gente. Então, o primeiro sinal de desorganização é esse, porque como é uma banca grande, como é uma banca que já tem experiência em relação ao concurso, então deveria ter sido feita uma preparação muito antes para não haver esse tipo de imprevisto. Depois veio a demora para abrir os portões. Um vídeo feito por um celular mostra a irritação das pessoas Depois que todos, ou pelo menos a maior parte dos concorrentes, eles encontraram as salas, teve o problema de que algumas salas já estavam fazendo a prova e outras não. Então já houve esse desencontro também, que foi o que gerou realmente a confusão, fez com que todos os alunos saíssem das salas pedindo o cancelamento do concurso. Aí teve gente que saiu com a prova antes mesmo de outros entrarem. Exatamente. E não houve também nenhum barramento relacionado aos fiscais. O concurso público de Juazeiro do Norte teve realização de provas em vários lugares, nos municípios de Juazeiro do Norte e Crato. Na sede da Urca, Campos Pimenta, em Crato, teve o maior número de pessoas participantes, chegando a um número de 2.345 pessoas. Promotores de justiça estiveram acompanhando a realização do concurso e as reclamações quanto a possíveis irregularidades. Em conversas que a comissão do concurso teve com o Ministério Público, ela já mencionou que ocorreram problemas, que ela vai nos relatar de uma forma mais concreta para que a gente não adote aqui nenhuma providência sem que tenha lastro em prova documental. Então, a gente vai verificar o que vai ser realmente efetivado, o que a gente vai fazer em relação a esses pontos, né? Mas a gente vai procurar garantir a maior transparência no concurso público. Muita gente resolveu procurar a Polícia Civil para fazer um boletim de ocorrência. Lisandra foi uma dessas pessoas. A gente já procurou a delegacia, a gente já procurou promotores e pensando sim. Você ainda confia na credibilidade desse concurso? De forma alguma. Mas também há quem fez diferente. É o caso de Taciana, de Iguatu. Ela também ficou indignada com tudo o que aconteceu, mas não fez o BO. Agora eu vou aguardar para ver o que vai acontecer. Você não fez o BO ainda não? Não. No período da tarde, a movimentação nos locais de prova também foi intensa. Ocorreram muitas filas e novas reclamações de atrasos. Era para estar aberto duas horas da tarde. Agora está com meia hora de atraso aí e lá no crato foi uma hora e meia. Não sei como é que vai ser não. E tem muita gente aqui também para fazer esse concurso. Está atrasado. Na sede da URCA, em Crato, novas filas foram se formando. A polícia esteve reforçando a segurança. A credibilidade quanto ao CETRED, Centro de Treinamento e Desenvolvimento da Universidade Federal do Ceará, que está realizando a prova, foi questionado por muitos candidatos. No momento, não dá mais para acreditar na credibilidade desse concurso. Mesmo assim você vai entrar para fazer a prova? Mas mesmo assim a gente tenta, né? É uma credibilidade que a gente vai perder. É a gente que vai fazer o agente administrativo e as outras pessoas também que vêm de fora. A reitoria da Universidade Regional do Cariri emitiu uma nota destacando que a estrutura física da URCA, em Juazeiro e Crato, foi disponibilizada para a realização das provas, atendendo a solicitação do município de Juazeiro do Norte e que não tem qualquer responsabilidade com a execução, elaboração e realização do concurso. Já o presidente do CETRED, Maurício Dantas, concedeu entrevista no início da tarde. Ele falou sobre o tumulto ocorrido na sede da URCA, em Crato. Nós resolvemos pedir aos candidatos, porque a organização das salas não estava perfeita, meia hora. E essas meia horas seriam acrescentadas no final do período, como acontece em dezenas de concursos. Isso foi aceito pelo pessoal, mas na hora que nós liberamos os portões para começar a entrar, aí começou a gerar um tumulto. Eu expliquei que a gente estava revisando a numeração das salas. Maurício falou ainda sobre um suposto homem que teria roubado uma prova e repassado nas redes sociais. Aí o que acontece? Como ele vazou com uma das provas, durante o período desse período, aí nós resolvemos tomar por bem, ficar nos aguardando lá. Entramos em contato com as autoridades competentes, polícia e o reitor. Devido aos fatos ocorridos, a CETRED resolveu anular as provas que deveriam ter sido realizadas no período da manhã, na sede da Universidade Regional do Cariri. Essas provas foram remarcadas para o dia 9 de junho. Já sobre as reclamações quanto a possíveis prejuízos financeiros de pessoas que moram em outras regiões, a CETRED preferiu não se responsabilizar. Eles vão ter que exatamente entrar no Ministério, nós vamos apurar e o pessoal vai ter que saber como é que vai se proceder. Isso vai entrar eles com as alegações deles e com as nossas defesas. As provas anuladas e que serão refeitas são para os cargos de engenheiro ambiental, engenheiro eletricista, enfermeiro, contador e educador físico. As provas anuladas e educador físico.